A Alteirosa começa agora. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje que não vai ampliar a imunização na capital por falta de vacinas. O município denuncia que recebeu menos doses que o esperado. O secretário municipal de saúde afirmou que o estado não repassou as doses previstas. Na última remessa, Belo Horizonte recebeu pouco mais de 3% do quantitativo encaminhado a Minas. Quando nos outros repasses, a capital recebeu em torno de 14%. Essa determinação do COES que o estado corrobora privou a população de Belo Horizonte de 50 mil doses de vacina. Essas 50 mil doses seriam destinadas às pessoas de 55, 54 e 53 anos. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, receber 14% das vacinas que chegam ao estado é pouco para atender a demanda. A administração pública divulgou um levantamento que mostra que BH é a cidade que recebe a menor quantidade de imunizantes dentre as 12 capitais pesquisadas. São Paulo tem 26% da população do estado, recebe 27% das vacinas. O Rio de Janeiro tem 39% da população do estado do Rio, recebe 44% das vacinas. Porto Alegre representa 13% da população do Rio Grande do Sul, recebe 16% e vai para aí afora. São Luiz está vacinando a faixa etária de 28 anos, Manaus 40, Salvador 50, Fortaleza 41, Vitória 45. Por que é isso? Porque as doses que deveriam vir para Belo Horizonte não vieram. A Prefeitura afirmou que vai recorrer para tentar receber mais vacinas. Nós estamos preparando um ofício para o Ministério Público, para o Ministério da Saúde comunicando desse fato. E também estamos preparando um outro ofício para os mesmos órgãos, para as mesmas entidades, explicando um outro fato que, na minha opinião, também é muito grave. O estado de Minas Gerais, especificamente Belo Horizonte, claro que é quem eu estou defendendo, está recebendo um quantitativo muito menor de kits de intubação do que, por exemplo, cidades do Mato Grosso que têm uma quantidade de leitos de UTI muito menor do que Belo Horizonte tem. Obrigado. Obrigado.